Música Minha gente, vou contar pra vocês uma história Tô toda arrumada assim, né? Vocês estavam me vendo toda bagunçada Todo dia, mas eu me arrumei Porque hoje é São João E a gente ia pra casa da minha tia Que eu sempre passei todos os São João Na minha vida, enquanto eu era Criança na casa dela, né? Aí eu disse, poxa, eu vou reviver Esse momento e tal Nostalgia, beleza A gente pegou, se arrumou todo mundo Foi lá, quando chegou no meio do caminho Recife tem uns problemas Chamados chuva e alagamento Então Quando a gente chegou no meio do caminho Não dava mais pra passar, porque tava tudo alagado Então a gente Pegou, não, vamos voltar pra casa A gente falou, não, não dava pra ir, né? Aí a sorte Foi porque Como a gente ia pra lá, a gente passou no supermercado Comprou algumas coisinhas, né? Pra levar pra lá Pra comer também Aí eu vou mostrar aqui pra vocês Aí a gente comprou o bolo de rolo Esse bolo é de que mesmo? Mandioca Bolo de mandioca Aí tem esse pé de moleque E o bolo de sozaleão E o bolo de sozaleão E ele é patrimônio aqui de Pernambuco Você só vai encontrar aqui Então é isso Esse foi o que deu pra gente levar Então como a gente não tinha ido Aí a gente trouxe tudo de volta, né? E a gente tá fazendo a nossa ceia De São João aqui Aí quando a gente chegou aqui Pra poder compensar aqui Nosso sufoco, né? Nosso esforço Por ter passado por tudo isso Minha bunda só tava quadrada dentro do carro De tanto tempo que a gente ficou Tentando voltar Aí, Diego Ah, vou fazer um negócio pra vocês aqui Olha que coisa mais linda Essa cartola Muito linda Chique, maravilhosa Chique demais, né? Olha, se eu engordar 20 quilos Você já sabe que é o culpado Tá certo? Quem vai pagar a minha medida certa É o seu Diego Viu? Tá certo A gente vai tentar Isso não tem Nova York, não É, isso não tem Nova York, gente Essas coisas aqui Tem que comer Tenho que comer, assim Tudo que eu conseguir Aqui Porque vai demorar pra comer de novo Ou então eu tenho que aprender a fazer, né? Só aqui, né? Oi, minha gente Então, eu tô aqui na casa da minha tia Que é onde eu passava as férias Da minha infância toda Não sei como é que ela vai aguentar Tô com meninas juntos, né? Aqui E a gente veio É, a gente vinha ontem No São João Nem mais, não deu, né? Mas Aí a gente veio hoje A gente almoçou aqui Almoçou o ovo bacão Que é o famoso Bão de dois Que é igual A feijão com arroz Mas É igual a não Ah, e feijão com arroz Misturado, mãe Só que gostoso, né? Bem gostoso Aí Agora tá na hora do lanche E olha pra aqui Que deli Tem pamonha Canjica Famosa canjica Da minha tia Que é uma delícia Bolo de macaxeira Ai, bolo de macaxeira Não vai mais, não Ai, diz aí Bolo de macaxeira Pé de moleque E esse aqui eu não sei qual é Pé de moleque também Pé de moleque também Pé de moleque branco E é isso Agora a gente tá aqui conversando Tudinho Botando as fofocas Que via Eu tava me lembrando ali Da minha prima Das coisas que a gente fazia Da da Ronda As coisas que a gente fazia Quando era pequena E a gente tá conversando aqui E vai comer Nós vamos embora Tchau É, né? Peraí, mano Então essa foi a rua Que eu passei A minha infância Todas as férias Eu vinha pra cá Passar as férias Junto com a minha filha E só com ela Eram cinco meninas Ou seis meninas Mais eu Mais as crianças Que a gente brincava No meio da rua E acabava almoçando Lá com ela E aquela agonia toda Aí tomava Todo mundo banho junto Aquela agonia Muito bom assim Vim aqui relembrar Essas coisas tudo E o pai que tá Conversando com a minha prima Tá todo mundo casado Agora com o filho As pessoas que a gente Brincava aqui Então E a gente lembrando De tudo que a gente fazia De tudo que a gente brincava Na casa da minha tia Tinha quatro pés de manga E aí Só que a gente não Achava melhor Pegar a manga Do vizinho Aí a gente ia Na casa da vizinha Aí eu ia Pegar a manga Da casa dela Pegava Goiaba Da casa da outra vizinha Eu aprendi Essas coisas De ficar pulando muro De jogar bola De jogar bola de gude Essas coisas tudo aqui Comer a comidinha Da minha tia Que chega Daquela nostalgia De você comer E sentir o cheiro Daquela época Tudo Muito muito bom Muito bom mesmo Tá certo Tchauzinho Aí tinha um Rapaz Que tinha uma caçamba Aqui Aí a gente brincava De se esconder Aí tipo assim Pra gente ganhar De se esconder A gente se escondia Na caçamba Do homem Dentro da caçamba E ninguém achava Nunca da vida Então é isso Vamos embora Tchau Bom dia Gente A gente está aqui Agora No dia Da trindade E fica aqui Em Casa Amarela Que é o barco E aqui Tem uma Boa descrição De mão A gente veio Aqui dar uma olhada Está tendo A final Da Da A quadrilha A melhor quadrilha E a gente está aqui Esperando Na verdade A gente consegue Assistir Mas eu acho Que não vai dar Porque tem um Que não vai dar Então quem Lá vai querer sair Então a gente está Aqui dando uma olhadinha Nas boas E tal E aqui tem comida Tem coisa de comprar Tem tudo E é isso Vou mostrar um pouquinho Aqui pra vocês Tá bom Olha que linda Gente Lá são rei Tá linda Tá linda Tchau 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 Oi, minha gente, tudo bom? Oi, minha gente, tudo bom? Então, a gente tá aqui no cinema hoje, eu e o Rania, o meu cunhado e o meu irmão, pra gente fazer o filme, viu? Já tá quase em cima da hora, e o meu irmão e o meu cunhado tá comprando ali a Pipapo pra assistir, e é isso tudo. Depesado de que o filme é bom, mas eu acho que é, né? É, vai rir bem muito, tá doeu a pechicha. Oi, o filme tá menando agora. E aí, mãe, gostou? Gostei. Foi a primeira vez que a mãe assistiu o filme 3D. Eu acho que é ok. Muito bom. O que é que tu acha a diferença? É, as imagens se aproximam dessa realidade fora, né? É. É isso aí. Aí, será que gostou? Gostei. Gostou muito? Viu muito? Bastante. Eles estão muito atrapalhados, né? Carme, misericórdia. E é isso, peraí, né? Fala. Tchau. Tchau. Então é isso, a gente vai esperar aqui o Diego, pra depois a gente ir embora pra casa, tá bom? Tchauzinho. 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 Tchau, gente. E aí, tudo bom? Então, eu esqueci isso aí hoje, mas esqueci de levar a câmera. Vamos fazer as unhas. Mostra aí, mãe. As unhas. Muito linda essa cor, tô apaixonada. Mãe, eu escolhi um rosinha. Rosa antigo. E o meu, acho que foi Jabuticaba. Então, e depois, a gente foi lá no shopping, na lotérica, né? Porque manhã fez uma... Um terno. Um terno na quina. E seguiu. Tô tudo, né? Mãe fez assim, Juliana, preencha aqui o negócio do jogo, pra eu fazer o jogo. Aí eu, tá certa. Aí ela disse, bota esse número aqui no negócio, né? Aí eu fui e errei. Aí eu fiz. Mãe, olha, eu preenchi, mas eu errei no número. Ela disse, não, vai, vai, deixa. Vai que dá sorte. Que dá sorte. Que dá sorte. Não foi? Pois é. E essa quina era acumulada, a quina de São João daqui. É, né? Aí ficou a quina de São João. Aí ficou acumulada 120 milhões. E quantas pessoas tiraram? Acho que foram nove. Nove pessoas acertaram. Aí ficou quatorze milhões, sei lá, pra cada um. Foi. Aí eu fui e ganhei o terno. Ganhou o terno. Não foi muito. Não, mas ela não ganhou, né? Mas ela não ganha nada da mulher. Pois é isso. witha a leitura, TemHAM. Tem Sheriath. Tem melhor queiva. Tempo. É evento. Tempo. E dépировante. Tempo.